Bom pessoal, muita gente tem dificuldade, é uma coisa difícil mesmo, complicado, porque o cara não conhece bem, mas depois que conhece é barbado. Essa bolachinha aqui, olha essa, wafer, limão, minueto, é muito boa, mas tem gente que perde a paciência, os caras sem paciência, perde a paciência. Não conseguem abrir o puxadorzinho aqui, é tipo um lacrezinho que tem. Então ali tem uma setinha, tá vendo aí, filmando, puxe, aí a setinha tá pra lá, ela tá pra lá, só que aí é que dá a confusão, tu não sabe se tu vai puxar pra lá, ou se a ponta do coisinha tá aqui, mas é simples, vai em cima da setinha, eu não tenho muita unha, mas vai em cima da setinha que é fácil, rapidinho que eu já mostro pra vocês. Aqui, olha, tá vendo, às vezes quebra a bolachinha que tá ali, olha, mas vai, não é difícil, pô, isso aqui tá meio ruim. Ai que merda, trouxe. Ali, olha, essa aqui não tá muito boa, o cara começa a se incomodar e quer abrir por aqui, olha, e aí por aqui, às vezes dá. Ah, que merda essa bolacha. Tem que ser, tem que ter calma pra... Se começar a atrapalhar muito, vira ao lado, que aqui tem uma alcinha, ó. Puta que pariu. Pronto, aí tu pega, ou se não der, pega uma faca, e aí pega as bolachinhas e come, né, tio. Que merda essa bolacha.